Jesus ressuscitou, Ele morreu por nós, mas Ele está vivo em nossos corações. Fica de pé, fiquem de pé, louva, 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 levanta suas mãos, faça algo por Ele. Aleluia. Aleluia. Vai lá as suas mãos, louva-se por Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus, por ter me salvado. Obrigado por ter morrido por mim. Oh, Deus. Maria saiu, saiu de manhã. Foi ver o mestre que estava ali, tomou por surpresa quando não a avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com Ele. A voz lhe falou. Por que chora as mulheres? Por que chora as mulheres? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. A voz lhe falou. Ele não está aqui, porque já é seu Senhor. A voz lhe falou. 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 Jesus não estava ali, mas hoje está ali. E a voz lhe falou. Maria saiu, saiu de manhã. Foi ver o mestre que estava ali. Eu vou por surpresa quando não a avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com Ele. A voz lhe falou. Por que chora as mulheres? Por que chora as mulheres? Por que chora as mulheres? Dá um passo pra ele. Deixa ele dominar o que eu sei. Me diz, por favor, responda pra mim. A voz lhe falou. Ele não está ali. Porque já ressuscitou. Não. Nem mesmo a voz. Nem mesmo a voz. Pode continuar. Pode parar. O corpo da vida. Nem mesmo o inferno. Pode ver que. Pois Ele é a saída. Jesus não estava ali. Mas hoje está aqui. Porque já ressuscitou. Jesus não estava ali. Mas hoje está ali. Mas hoje está ali. Porque já ressuscitou. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glorifique a Ele. Ele está aqui. Ele é digno da nossa adoração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus.